Então, falando de cachorro que faz fuga, cachorro fugitivo, né? Então, você tem que dar um pouco de liberdade para o cachorro, né? Você pega aí, a gente vê muita gente, né? Que, ó um lá, tem cachorro, o cachorro foge, esses dias mesmo eu presenciei um, o dono correndo atrás e o cachorro fugindo. Então, isso acontece porque a pessoa passa pouco tempo com o cachorro. Você tem que pegar o cachorro, coloca a guia, dá uma volta boa na rua. Quando o cachorro cansar bem, você dá liberdade para o cachorro, né? Tenta ir soltando devagar, porque o cachorro cansado, ele não vai querer sair. Ele não vai querer sair doido por aí, entendeu? Agora, quando o cachorro sai da porta aqui, aí sim, o cachorro pode sim querer dar uma fuga e o dono não entende nada, vai querer ir atrás e aí só vai piorar. Então, toda vez que abrir o portão, o cachorro vai sair fora, né? Então, o cachorro precisa de muito equilíbrio, né? Para começar uma parte de adestramento, que você tem um cachorro, como você vai fazer essa questão do equilíbrio, né? Você vai ter que pegar, dar uma saída boa, passar uma hora e meia com o cachorro, duas horas na rua, né? Para o cachorro tentar manter o equilíbrio. Você pega no horário assim da noite, né? Passa um tempo bom e aí vai ter um vínculo maior, né? Vai deixar o cachorro equilibrado, né? Porque sem sair com o cachorro não tem jeito, é complicado, né? Vem, vamos fazer um teste nessa aqui, vem. Essa aqui fez uma dietinha, ela tinha ficado muito gorda, viu? Essa aqui também está na dieta, estava gorda demais, muito, muito, muito mesmo que eu fiquei bem com medo. Então, já um cachorro desse aqui, para manter o equilíbrio dele, é mil vezes pior que isso aqui, ó. E é o que a maioria cria, né? Então, nenhum comeu hoje ainda, ó. Eu dou duas vezes por dia, eu vou dar agora. Porque ontem eu dei a segunda vez, ontem foi à noite, né? Então, não quis dar mais cedo, porque o cachorro às vezes fica sem querer comer, né? Quando der muito cedo, assim, quando você dá muito tarde da noite. Então, é bom, na hora o cachorro já fica bem com fome, para comer bem. Ainda mais essa aqui, ó. Não sei se é por causa do tempo frio agora, ela ficou ruim para comer. Está ruim, ruim mesmo. Emagreceu muito também. Acho que é porque comeu demais, muito gordo, não sei. Deu algum problema de intestino aí. Por isso que comida demais também faz um pouco mal. Você não pode dar demais. Então, já um cachorro desse aqui, para manter o equilíbrio, dá muito mais trabalho. Então, eu vou ter que fazer esse mesmo sistema. Andar muito com ele e tentar dar liberdade. Então, até o próximo.